Eu Tentei Não quero passar de novo Por tudo aquilo que já passei Você tá fugindo de mim Não tem o fogo da paixão Por medo de se apaixonar Muitas vezes você me disse não Você vive indecisa Sai de cima do muro Eu cheio de amor pra dar E você me deixando em apuros Você tá fugindo de mim Não tem o fogo da paixão Por medo de se apaixonar Muitas vezes você me disse não Você vive indecisa Sai de cima do muro Eu cheio de amor pra dar E você me deixando em apuros L patroa e pro restaurante Não tem o grau Você não tem o branding Você não tem o digno Não tem o dono Eu kao Não tem o material Eu lógico da Hampshire Você não tem o nome